Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se vocês não estão inscritos, aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa E especialmente sobre coisas idiotas como o Gabs Muito que bem, eu imagino que você aí que está vendo esse vídeo neste exato momento conhece o Gab, certo? Esse idiota que vos fala neste exato momento Vocês sabem que eu sou aquele cara que vive brincando, que quando tem que falar sério, fala sério Que faz um monte de merda, que grita pra cacete, que se assusta com tudo, enfim Só que se vocês acham que o Gab se resume somente a isso Você está muito enganado, meu consagrado E é exatamente por isso que eu já decidi trazer um daqueles vídeos onde eu falo diversas coisas que vocês não sabiam sobre mim E inclusive algumas curiosidades que eu não falei para absolutamente ninguém Dito isso, vamos partir então para as 20 coisas que vocês não sabiam sobre o Gab Número 20 Esse idiota que vos fala neste exato momento nasceu no maio de 1994 Isso significa que eu estou prestes a fazer os meus 27 aninhos na data que eu estou publicando esse vídeo E também que eu sou o Taurino, tá? Então se você acredita em signos, vai atrás para você ter uma noção aí da pessoa que come mais do que tudo na vida, tá ligado? Número 19 Número 18 Sabe essa pelúcia do Sonic clássico aqui que vocês veem em diversos vídeos e live streams ao longo de toda a história desse canal? Pois bem, essa pelúcia aqui foi uma das primeiras pelúcias que eu ganhei na minha vida Pois é, isso aqui foi dado de presente para mim pelo meu pai quando eu tinha, sei lá, 1, 2, 3 anos de idade, tá ligado? E foi um dos meus primeiros brinquedos e um que eu guardo até hoje com o maior carinho do mundo Porque foi o que me fez com que eu ficasse tão próximo assim de Sonic E basicamente moldou a pessoa que vocês veem hoje ao longo do vídeo, tá? Inclusive, eu até dei uma conservada nele porque se você vê aqui, ó Você percebe que o olho dele está quebrado, tá ligado? Então isso aqui, ó, é canetinha pintada para meio que fazer um olho fake, tá ligado? Então assim, é quase um olho postiço na porra da pelúcia, tá ligado? Número 17 Ao longo de toda a minha vida, eu já viajei para alguns lugares, tá? Eu já viajei para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Minas Gerais e para os Estados Unidos E especificamente para Orlando e para Boston Hoje em dia, os lugares que eu mais tenho vontade de conhecer na minha vida são a Grécia, o Canadá e o Japão Agora, como que a gente vai para esses lugares? Bom, aí é outra história Número 16 Numa dessas várias viagens que eu falei para vocês, eu acabei viajando para um hotel chamado Costa do Sauípe lá na Bahia Onde eu conheci diversas pessoas maravilhosas e muito simpáticas por lá Uma dessas pessoas acabou se tornando a minha primeira namorada virtual E curiosamente ela morava lá em Minas Gerais Que foi o motivo pelo qual eu acabei indo viajar para lá Só para simplesmente duas semanas depois eu acabar sendo trocado por uma menina Ou seja, vamos lá Eu conheci uma pessoa na Bahia que era de Minas Gerais Fui viajar para Minas Gerais para ver essa pessoa aproximadamente alguns meses depois Voltei para casa e descobri que eu fui trocado por uma menina Olha só, que vina, não é mesmo? Número 15 Há muitos anos atrás eu já fui um skatista profissional e também um tocador de violão profissional A diferença é que eu não sabia andar de skate e nem tocar de violão Número 14 Eu fui uma dessas crianças privilegiadas a ponto de ser roeira pra caralho Eu brincava na rua, brincava de pique esconde, brincava com os meninos, com as meninas Jogava taco, brincava de futebol, apesar de eu odiar jogar futebol desde a minha infância Eu era aqueles moleque que junto com meus amigos ficava feliz na vida em achar uma moeda de um real na rua Pra chegar lá no barzinho da esquina, comprar uma dolly e beber lá sentado na calçada, tá ligado? É uma época que eu sinto muita falta pessoalmente e era bem gostoso de viver Eu sou extremamente grato por ter sido uma das últimas gerações que viveu essa época de fato Porque hoje em dia vocês sabem que a maioria das crianças só fica lá no tablet, no celular, no videogame, no computador E não tem mais essa interação direta com pessoas na rua, brincando Que é uma coisa que eu pessoalmente acho que é muito saudável para todas as pessoas Número 13 Eu sou viciado em videogame desde que eu tinha lá os meus 3, 4 anos E o meu primeiro videogame que eu ganhei na minha vida e que eu tenho até hoje inclusive Foi o próprio Mega Drive Além disso, o meu primeiro cartucho de jogos que eu tive quando eu era criança Foi esse cartucho aqui chamado Six Pack, que tinham 6 jogos aqui Sonic Golden Axe, Streets of Rage, Revenge of Shinobi, Columns e Super Hang-On Que é um jogo de motinho bem bacana Enfim, eram os únicos jogos que eu tinha, o resto dos jogos eu alugava na locadora Numa época que era muito gostoso de fazer isso Mas claramente, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida e o que eu mais gostei foi o próprio Sonic Acho que tá explicado de onde vem tanto amor assim, não é mesmo? Número 12 Desde criança e até a data de hoje, a coisa que eu mais gosto de comer na vida é É hambúrguer Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu fiz questão de aprender a fazer desde que eu era criança E ó, diga-se de passagem, meu lanche é caprichado, hein meu consagrado Número 11 Por alguma razão que eu não sei explicar, eu sou uma pessoa que não enjoa de frango, tá? Vocês sabem aí que quando você come uma comida durante muito tempo A gente tende a enjoar o nosso paladar em relação a essa comida Mas de frango eu não enjoo, tá ligado? Se você me dar frango todos os dias de almoço e de janta durante 3 anos, eu não vou enjoar Eu vou comer sem falha Eu não sei porquê, tá ligado? Só, só assim Número 10 Eu sofro de acrofobia, que pra quem não sabe, é o medo de altura E não é somente aquela coisa do tipo Nossa, eu estou desconfortável por estar num lugar alto Não, meu nobre Se eu tô olhando de um lugar muito alto, minhas pernas começam a tremer Eu tenho que ficar assim, tá ligado? E se eu vejo uma pessoa próxima de um lugar que ela pode cair de, sei lá, 10 andares Eu já começo a entrar em desespero e a soa frio, tá ligado? É um medo literalmente assim Eu vou dar um exemplo pra vocês Eu não sei se alguém aí que tá vendo esse vídeo é de São Paulo Ou se já visitou São Paulo, especificamente a Galeria do Rock Pois bem, sobe no último andar da Galeria do Rock E olha daquelas paradas bem no meio do corredor Que dá pra você ver até ali embaixo Aí você vai entender o que eu tô falando Eu literalmente não consigo olhar daquela porra Sem ficar todo trêmulo, tá ligado? É uma bosta isso Número 9 Eu considero que a pior forma de se morrer É morrer afogado Deve ser simplesmente uma situação agoniante E é uma parada que eu não gosto nem de cogitar E além disso, eu tenho medo de morrer, tá? Eu conheço muitas pessoas aí que não tem esse medo Que simplesmente se conformam que quando a hora dela chegar, chegou Eu sou uma pessoa que tenho medo, tá? Eu não aceito muito bem esse fato ainda Número 8 Eu tenho algumas formações na minha vida Eu sou formado no curso de ferramentaria no Senai Que eu me formei há muitos anos atrás E eu também sou formado na faculdade de produção multimídia Que inclusive foi o local onde eu descobri que a minha maior paixão era cinema Mas eu falo disso no próximo tópico Número 7 Desde as primeiras vezes que eu joguei um videogame na minha vida Eu me conformei de que eu queria ser um criador de jogos Eu falei, não, eu vou ser um criador de jogos quando ficar adulto E foi isso que me motivou a entrar na minha faculdade de produção multimídia Lá no ano de 2012 Esse curso tinha uma duração máxima de dois anos E basicamente cada semestre que você passava Você lidava com um tópico diferente No primeiro semestre o seu objetivo principal era fazer uma revista No segundo semestre um site com uma HQ digital No terceiro semestre você tinha que fazer um programa de televisão em vários formatos E no quarto e último semestre você tinha que fazer um jogo de videogame Muito que bem, nessa faculdade eu acabei descobrindo que eu odeio com todas as minhas forças programação Quem manja sabe aí que videogame é pura programação Então meio que eu desisti dessa ideia bem rápido Porém, contudo, entretanto, dentro dessa faculdade Eu descobri que eu tinha uma paixão verdadeira em fazer filmes, em atuar, em dirigir e diversas outras coisas E foi aí que eu tive um momento súbito de clareza E eu parei pra analisar e falei, porra, durante a minha vida inteira Eu sempre gostei do nada, absolutamente do nada De pegar o celular, de produzir conteúdo Já tinha canal no YouTube durante muito tempo Gostava de produzir coisa nova e tudo mais Tinha muita vontade de fazer diversas produções assim mais bem elaboradas E eu pensei, porra, realmente é o que eu gosto de fazer É o que eu amo fazer desde que eu me conheço por gente Eu só não tinha achado essa paixão dentro de mim ainda Inclusive, o meu maior sonho hoje é trabalhar algum dia dentro dessa área Cinematográfica, né? De direção, de atuação, enfim, de todas essas paradas Número 6 Aproveitando pra falar sobre essa parada que eu sempre gostei de gravar Pois bem, o meu primeiro canal do YouTube foi criado no dia 14 de janeiro de 2007 E ainda está ativo aí no YouTube Você pode encontrá-lo procurando PSX, PS2, PS3 A foto de perfil É uma foto do Sonic Unleashed E lá você pode ver alguns dos meus vídeos mais antigos Além disso, você pode pesquisar também por um canal chamado Vídeos Antigos da Strongstar, que foi um canal que eu criei especialmente com a finalidade De arquivar todos os meus vídeos mais antigos Inclusive vídeos que eu não tinha postado no YouTube ainda E apesar de muitas pessoas acharem que esse é o meu primeiro canal Não é, tá? O meu primeiro canal foi o PSX, PS2, PS3 E pouco tempo depois, aproximadamente em 2011 Eu criei o Strongstar Productions aqui E comecei a gravar vídeo junto com o Alex e com o Kevin Apesar da gente já gravar vídeos naquele canal antigo Mas enfim, de qualquer maneira, acho que deu pra entender, né? Eu sou macaco verde essa porra, véi Inclusive, se você der uma olhada na aba sobre desse meu primeiro canal Você pode ver aí uma lista de diversos jogos aí Que eu queria fazer um detonado na época E acabei não optando por fazer Porque enfim, as coisas mudaram bastante, né? Porém, contudo, entretanto Praticamente 90% desses jogos eu vou trazer aqui nesse canal Então você já sabe mais ou menos o que esperar aí É meio que um spoiler Dado pelo Gabriel lá de 2008, 2009 Pro Gabriel de hoje, tá ligado? Então, valeu Gabriel do passado Número 5 Tá aí uma coisa que eu tenho certeza que nenhum de vocês sabia sobre mim Eu já pensei em ter um outro canal Chamado Outcast Brasil Inclusive, ele já tava praticamente fora do papel Eu já havia gravado o primeiro vídeo dele E todas as artes já estavam prontas, tá? A arte da capa do YouTube, de perfil E você pode ver aí neste exato momento Por algum motivo, eu simplesmente decidi Criar um canal 100% focado Naquela série lá também Dos mesmos criadores de The Walking Dead Chamada Outcast Que hoje em dia já foi pra vala, tá ligado? Durou uma temporada Ninguém nem mais fala sobre essa série Provavelmente nem lembra Mas acabou que eu desanimei logo depois do primeiro vídeo Eu falei Foda-se essa merda Acabou que um tempo depois eu criei o Crash Bandicoot Brasil Junto com Puma E me encheu de trabalho E eu não consegui mais tancar isso aí E eu acabei desistindo totalmente disso Número 4 E eu já tive uma época bem pesada da minha vida Começando lá em 2012 No mesmo ano que eu comecei a faculdade Eu conheci uma pessoa na qual eu vim a me relacionar E eu tive um relacionamento de 5 anos E bom, eu não vou entrar em detalhes aqui Porém, se tratava de um relacionamento abusivo Daqueles mais pesados possíveis Todo esse período que eu passei Foi extremamente complicado E eu acabei gerando muitos traumas Como ansiedade, depressão E diversas outras coisas Inclusive, teve um certo mês aí Pouco depois de eu ter terminado esse relacionamento No qual eu fiquei extremamente dependente E extremamente machucado Eu acabei emagrecendo 10kg Em um mês que eu basicamente não comia Foi literalmente uma merda, tá ligado? E além de tudo isso Eu ainda por cima passei pela fase Que eu gosto de escrever Como a fase do Cortei meu cabelo, gostaram, tá ligado? Eu tava todo assim, maluco Eu tava simplesmente ficando com qualquer pessoa Que aparecia na minha frente Dando em cima de tudo quanto é pessoa Eu tava louco da cabeça, tá ligado? Apesar de eu sempre deixar claro pra pessoa Olha, eu não quero nada sério com você Porém, vamos curtir o momento, tá ligado? Eu acabei machucando algumas pessoas Ao longo do caminho também E pra essas pessoas Eu peço mil desculpas, tá ligado? Eu não tava numa fase boa Algum tempo depois disso Eu tentei me relacionar com mais algumas pessoas E acabou não dando certo Porque eu meio que criei um bloqueio Pra mim mesmo Onde eu não queria me relacionar Com ninguém de forma nenhuma E queria simplesmente curtir e aproveitar o momento E dentro desse curtir e aproveitar o momento Eu me vi em diversas situações Onde eu tava enchendo a cara Basicamente três vezes por semana Comecei a fumar cigarro Que foi uma parada que eu sempre odiei pra caralho Usei outros tipos de drogas E foi aí que eu me dei conta No pior momento possível No momento mais bosta Do rolê mais bosta de todos Que eu realmente tava numa situação Onde eu tava sendo extremamente autodestrutivo Eu tava tentando me destruir De formas que eu não tava percebendo, tá ligado? E foi aí que eu decidi simplesmente parar com tudo E focar na minha vida E foi aí que as coisas começaram a progredir de novo Consegui diversos empregos Até eu finalmente me estabilizar em um Que eu já tô há quase dois anos nele, felizmente E larguei todo tipo de coisa que me fazia mal E também prometi pra mim mesmo Que eu nunca mais ia me deixar passar Por uma situação dessa de novo Não só da fase que eu estava autodestrutivo pra caralho Como também por um relacionamento Que não era saudável, tá ligado? Felizmente, todo mundo seguiu em frente E tá tudo bem agora Às vezes a gente tem uns altos e baixos Mas enfim, faz parte, tá ligado? Eu já aceitei esse fato E eu já aceitei que vai ser uma parada Que eu vou ter que viver durante a minha vida inteira Com esses picos de alegria e tristeza, tá ligado? Porém, fiquem tranquilos Que hoje em dia eu estou muito bem Número 3 Muitas pessoas chegam pra me perguntar Quais são as minhas mídias favoritas Ou seja, filmes, séries, jogos, enfim E eu vou falar pra vocês neste exato momento, tá? O meu filme favorito é Forrest Gump A minha série favorita é Breaking Bad E o meu jogo favorito é Alan Wake Eu tenho 3 desenhos favoritos Que marcaram muito a minha vida E que marcam até hoje, tá ligado? O primeiro deles é Dudu e Edu Que até hoje se trata aí do Top Tier Nível 1 pra mim, tá ligado? Eu era apaixonado por esse desenho E até hoje eu sou apaixonado por esse desenho Pelos traços, pelas piadas Pela história Por basicamente tudo Eu me identificava muito com aquele desenho E falando em desenho que eu me identificava Rei Arnold também tá nessa lista de Top 3 aí Porque Rei Arnold simplesmente é um dos desenhos mais fenomenais De toda a história deste universo Se você discorda, você tá errado, meu nobre Sinto muito, mano Esse cabeça de bigorna aqui me ensinou tantas coisas boas Tantas lições bacanas a respeito da vida E que eu levo em prática até hoje É simplesmente uma lição a cada episódio É um tapa na sua cara, tá ligado? E posso contar um segredo também? Eu era apaixonado na Elga, velho E meu terceiro desenho favorito É claro que não podia deixar de ser O desenho daquela esponja amarela, né? Afinal de contas eu trago tanta coisa a respeito Desse desenho aqui no canal Simplesmente porque eu amo E qualquer parada interessante A respeito dessa franquia Eu vou amar trazer pra vocês, tá ligado? E curiosamente também é o desenho favorito aí Da minha namorada Então ó, estamos quites Infelizmente me deixa muito triste Ver o rumo que o desenho chegou hoje em dia Porque quando eu digo que é o meu desenho favorito Eu me refiro às temporadas clássicas E até mesmo aos dois primeiros filmes, tá ligado? Especialmente o primeiro Que eu sou simplesmente apaixonado Eu acho uma puta obra de arte aquele filme Enfim, depois acabou desandando Aí o criador infelizmente veio a falecer E a Nick simplesmente cuspiu E cagou no túmulo dele Fazendo tudo que ele não queria que fizessem E aí ficou uma bosta, tá ligado? Isso me deixa chateado Mas enfim, é a vida, né? Considerando que o nosso principal conteúdo Aqui no canal é de Sonic Algumas pessoas ainda me perguntam Qual que é o meu jogo do Sonic favorito De todos os jogos que já lançaram Pois bem, o meu jogo do Sonic favorito É o Sonic Unleashed Tanto a versão HD Quanto a versão de PS2 também Eu tenho um carinho extremo por essas versões E provavelmente são os jogos do Sonic que eu mais joguei na minha vida Tá ligado? E honestamente Eu torço pra SEGA fazer uma história Tão cativante e tão emocionante Como a que fizeram neste game aqui Porque honestamente Todas as vezes que eu zero esse jogo Eu me mato de chorar de tão linda que é Além disso Gráficos maravilhosos Gameplay sensacional E além disso O aspecto de exploração As missões secundárias E até com os NPCs, tá ligado? Você consegue se engajar E você consegue gostar deles Enfim Esse jogo é um pacote de surpresas maravilhosas Que eu recomendo qualquer pessoa na vida De jogá-lo Número 2 Eu tenho uma relação muito boa Com toda a minha família E eu agradeço a todos os dias Por ter isso também Porque eu sei que muita gente Infelizmente acaba não tendo isso Simplesmente pelo motivo De diversas brigas na família Diversos desentendimentos Algumas pessoas se isolam Totalmente das suas famílias Ou até mesmo dos seus pais Mas eu sou uma pessoa Que eu tenho muita sorte De ser bem próximo aí De praticamente todas as pessoas Da minha família E especialmente dos meus pais Apesar deles serem separados Desde que eu tinha lá Meus 3, 4, 5 anos de idade E do meu pai Não estar morando no Brasil Atualmente Mas isso não interfere Em absolutamente nada E todos nós Somos bem próximos hoje em dia Eu da minha mãe E eu do meu pai Inclusive teve uma época aí Que foi aquela época Que eu falei pra vocês Que tava mais complicada Na minha vida Que eu fiquei muito distante Da minha mãe Eu brigava com ela Praticamente todo dia E felizmente Isso passou E hoje em dia A gente tem um relacionamento Muito bacana E muito saudável Número 1 Se você quiser saber Qual é a parada Que mais me deixa puto Na minha vida É alguém mexer Com alguma pessoa Que eu amo Sejam meus amigos Sejam minha família Sejam minha namorada Qualquer coisa desse tipo Se eu sequer cogito a ideia Eu já perco o controle Tá ligado? Eu sou uma pessoa Extremamente protetora Quando se trata Dessas pessoas E se alguém Se quer cogitar Machucar alguma delas Eu prefiro nem pensar Nas possibilidades Atualmente Eu sou uma pessoa Extremamente grata Porque eu tenho Uma família maravilhosa Eu tenho amigos maravilhosos Eu tenho pessoas Que se importam comigo Eu tenho um canal maravilhoso Com inscritos maravilhosos Que sempre interagem Que sempre me ajudam Que sempre me apoiam Que está crescendo Cada vez mais Eu tô conseguindo Focar nas minhas coisas Trazer projetos novos Na mesa E atualmente Eu estou juntando Muito dinheiro Para que eventualmente Eu consiga comprar Uma casa aí Com a pessoa que eu mais amo Na minha vida Que é a Juliana Que é a minha namorada Logo menos a gente Tá fazendo um ano De namoro aí Inclusive eu pedi ela Em namoro aqui em live Junto com vocês Porque enfim Ela tá sempre aqui comigo É uma parceira Pra todas as horas A gente inclusive Nem nunca sequer brigou Tá ligado? De tanto que a gente se entende E eu honestamente Agradeço todo santo dia Por ter encontrado Uma pessoa tão foda E tão maravilhosa Que me fez aprender Tanta coisa sobre mim mesmo E tá me fazendo amadurecer Tanto como é uma pessoa Então a próxima fase na vida Vocês já sabem Que é juntar as escovas de dente Então Tamo lutando pra isso E algum dia Se Deus quiser A gente vai conseguir Atingir esse objetivo Confesso que eu fiquei Bem cansado aqui Eu falei muita coisa E eu espero que tenham sido Paradas bem interessantes Que vocês não sabiam E que sequer suspeitavam Sobre a minha pessoa Tá ligado? Então dito isso galera Eu vou me despedindo por aqui Comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo Que eu quero saber bastante Sobre o que você não sabia Sobre mim E aproveita pra falar Uma parada que eu não sabia Sobre você E também Uma parada que ninguém sabe Sobre você Tá ligado? Solta a voz mano Pode falar qualquer coisa Que eu vou ficar muito feliz Em ver vocês se abrindo Um pouco mais Assim como eu me fiz hoje Com vocês Tá ligado? Dito isso galera Vou me despedindo por aqui A gente se vê no próximo vídeo Então Se você gostou desse vídeo Novamente Deixa o like aí embaixo Se você ainda não deu Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Que aqui a gente traz Tudo mais um pouco Sobre qualquer coisa E eu vou rolar Com a cabeça no cu Igual o Sonic E vou dar o fora daqui Tá ligado? Um beijo pra vocês Falou Até mais E muito obrigado por tudo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho